A primeira meta do canal é 100, mas muito obrigado por ser tão inscritos, vocês são demais. Toda vida que apareceu a Molly, ela vinha em cima de mim com tudo, não tava entendendo nada, só tava morrendo pra Molly, e não, eu não tava só procurando Molly no mapa e esperar que ela me matasse, não, eu tava tentando gravar uma play bacana, tentar vencer, mas não dava, as Molly tava tudo me perseguindo, mas tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? E, mano, não é outra, o clã da Molly quer vingança, e, mano, eu vi isso como um desafio, porque, galera, eu tentei, vocês não tão entendendo, eu tentei umas 20 vezes tentar gravar vídeo, e eu não tava conseguindo, já, porque, sabe, eu vou conseguir vencer uma partida nesse mapa, pra ver que todas as Molles do mundo aqui do jogo vem pra cima de mim. E aí, que super saiyajin blu, mano, essa é muito boa, agora, e agora eu vou jogar com você aqui, mano, pra tentar ganhar uma rodada aqui no mapa, tá, mas tá muito difícil, mano, tá, comendo levar esse skip aqui, bom, eu precisei evoluir aqui, meu jack, mas aí eu percebi que eu não tenho fichas, mas, pausa, vamos analisar isso. Que super saiyajin blu, velho, na moral, beleza, eu prefiro ele assim, mano, ó, peladão, deixa eu pegar essa bombinha aqui, ah, não, é, eu tô com uns sandálias sagradas, e, ó, já tem outra, uma Molles aqui, vou tentar levar ela, Ela tem um guarda lendário aqui, nossa senhora, parece que ela tá focando no guarda, só, vamos bater isso aqui, cochilando no ponto, peraí, meu Deus do céu, vou morrer, ui, é, beleza, opa, e já, Eu podia ter tentado com essa aqui, mas, tudo bem, eu tô mole pra cá, meu Deus, o mapa só tem mole, meu Deus, esse aqui é nível 14, vou morrer, ah, eu vou morrer, um abraço pra você, tudo bem, vamos começar outro aqui, cara, eu preciso, eu preciso vencer uma rodada no mapa, mano, não é possível, tá tão difícil assim, mano, Só que tem caçador de recompensa no jogo aqui, mano, Só tem uma treta aqui dentro, como sempre, tem uma Molle envolvida aqui, O clã da Molle tá insano, viu, galera? Pô, mano, esse Anix aqui tá querendo, tá querendo ficar comigo, mano, Vamos ver se tem uma Molle aqui, meu Deus, o que que o Anix quer, velho? Já que a Anix é o caçador de recompensas, contrata a Anix pra me matar, Já que as Molle não tá, não tá dando conta, quer dizer, tá dando conta, né, mano, tamo matando o tempo todo. Beleza, deixa eu ver aqui, vou andar pela moita aqui, vou andar espreitado, mano, vou andar só dentro da moita aqui. Meu Deus do céu! Tem uma Molle aqui dentro, velho. E aí, deixa eu... Ele não carregou todo, mas tudo bem. Dá pra gente chegar até do outro lado, eu vou pegar o ponto central aqui do mapa. Beleza, que eu acho que aqui tá bom. Deixa eu analisar quem vem da ponte. Eu acho que vem gente da ponte, aqui, olha a Molle aqui, ó. Será que essa Molle é o líder do clã? Se for, eu vou matá-lo agora. Beleza, consegui. Gente, eu vou ganhar. Só tem mais um. Ah, vai dar zero! Oxi, é um podre velho do Paolo. Nível seis ainda. Ganhei. Eu ganhei. Tá cansado, né, meu parceiro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto